Este, eu depois de escrever dois mil poemas, pensei assim, alguém que vai ler isto tudo e depois chega a alguma página e o que é que ele vai dizer? Gostou, eu tinha de saber se eu gostou ou não estou, se a pessoa ocorreu, se os meus editários de livro, para isso de maneira. Mas fiquei a pensar, então subi os outros depois, eles, quem for ler isto e depois chegar a última página, eu devia fazer uma pergunta. E então fiz assim, é mesmo a última página, embora aquilo não seja um livro, um dia, se alguém que vai escrever, vai dizer o livro, eu estou a escrever. Tive a escrever como sempre um bloco, mas aqui escrevi assim. São estas as últimas páginas que nesta agenda se cortam como os últimos poemas e as outras atrás com o que as anos têm devido a escrever. Espero que os teus olhos os tivessem gostado de ler e por todos eles também tivessem passado e que deles tu também tiveses gostado. Deixe no teu gosto assim, cara. Ou não fico chateado dos poemas que escrevi e tu não tiveses gostado. Mas faço este julgamento entre mim de certas alas de teóis do que este que eu escrevi, porque a poesia tem de ter a sílula e a palavra certa. Eu fiz a minha vida como profissão de chauffeur e não como fosse poeta. Nem sei se eu escrevia a poesia. Eu escrevi do que via do meu próprio dia a dia, de mágoas, alegrias e paixões e de certas ilusões que os levava a gostar a ver. E que a minha mente me deu para as minhas mãos escrever, muitas das vezes cansadas e fatigadas. Mas eu a escrever era a maneira destas eram ocupadas e elas nunca gostavam de fazer a vida muito descansada. Nem ter-me os olhos do destino que as levasse todos os caminhos. Por isso quero dar esta alegria do que tenho feito por mim e pelas minhas mãos lutarei até chegar ao meu fim. E tudo o que eu escrevi termina também aqui. Mas depois de eu morrer, a minha bibliografia, alguém a queira escrever e de mim mais queira saber da vida que não vivi. Tem a data que eu nasci e aquela que eu morri. E se não sabia, fico a saber os anos que eu neste mundo vivi.